Guilherme Coelho, testado e aprovado. Na época de prefeito, construímos um clube de mãe com 120 mães. Hoje tem muita gente que agradece a ele por ter seu salão, por ser manicuro, por ser cabeleireiro. Um candidato a senador que tem compromisso com o povo. É um cidadão de bem, é um político de qualidade. E o que mais a gente quer é ele como senador. Guilherme Coelho, senador. 456. Guilherme Coelho, senador.